E agora nós vamos até a nossa redação para conversar com a repórter Kayle Rodrigues, que já nessa segunda-feira traz algumas informações para atualizar a gente sobre aquilo que movimenta o arco-negócio. Uma avaliação que mede a eficiência do uso da água consumida pelos bovinos. Sobre este assunto, a Kayle traz os detalhes. Ô Kayle, os pesquisadores já tem o que de avaliações aí a respeito desse projeto? Bom dia para você. Oi Ju, bom dia. Olha só, após dois anos de acompanhamento, os pesquisadores da Embrapa Gado de Corte avaliaram uma medida de eficiência no uso de água, chamada consumo hídrico residual, inédita na pesquisa nacional. Consumo hídrico residual é a diferença do consumo de água que seria esperado de um animal em relação ao consumo que ele realmente utilizou. A aplicação pode se somar aos estudos em pegada hídrica e melhoramento genético, por meio de avaliações genéticas e aprimoramento dos animais, considerando o consumo de água de cada um deles. O consumo hídrico residual serve para tirar qualquer influência do peso e do ganho de peso do animal no consumo. É uma medida que ajuda a explicar possíveis diferenças no metabolismo e no comportamento do animal, levando a encontrar indivíduos que são mais ou menos eficientes no uso da água. Os primeiros trabalhos com os métodos foram feitos na França e nos Estados Unidos. O experimento da Embrapa foi realizado em uma propriedade no interior de São Paulo, com fêmeas da raça Senepol. A medida do consumo de água foi feita por meio de bebedouros eletrônicos instalados em confinamento. Volto com vocês no estúdio.